Então, fala galera, beleza, mais um vídeo aqui e queria desejar a todas as mães que estão assistindo Ou que vão assistir esse vídeo, feliz dia das mães, valeu, então bora para o vídeo Tchau 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 O que caiu aí, vó? O que? Ah, tá Tchau 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 Bom dia. Eu sou a Rafa e hoje eu vou falar desse dia muito especial para todos vocês, mãe. O que é sua mãe para você? Responde nos comentários. O que é sua foto aqui? O que é sua foto aqui? O que é sua foto aqui? Mãe é boa o tempo inteiro. O que é sua foto aqui? Então vamos contestar o dia das mães. Vamos amar mais as nossas mães. Vamos se unir mais. Mãe é o maior exemplo da vida. Mãe é o alicerce da vida. Que começa com o amor de mãe que nos dá força e nos renova a cada gesto e carinho. Mãe, nada é mais forte ou verdadeiro do que o amor de uma mãe. Mãe, no jardim da vida você é minha flor favorita. Ou somente mãe. Palavra sublime. Mulher em forma de flor. Cuja bondade se exprime em doses de puro amor. Mãe, é ternura e emoção. Seja no céu ou na terra, é a mais suave expressão. Do amor que nunca encerra, mãe seja jovem ou idosa. Na alegria ou na dor, tu és a mais bela. Rosa. Ser mãe. 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 Mulher, amor. Sonhou em ter um filho e já o amou antes da sua existência. Mãe. Mulher, respeito. Acredita que seu exemplo vale mais que muitas palavras. Mãe. Mulher, carinho. Sabe que seu toque cura as feridas do coração. Mãe. Mulher, coragem. Enfrenta qualquer desafio para ver seu filho feliz. Mãe. Mulher, perseverança. Mesmo quando está longe, é possível sentir bem perto seu perfume suave. Chamada emoção. A você, mãe, um dia especialmente feliz. Mãe. Suas mãos incansáveis. Sempre prontas para me carregar. São meu conforto, pois estão estendidas para mim todos os dias sem descanso. E agora, me responda. O que é mãe para você? Todas essas frases que eu falei. Mãe significa uma pessoa muito especial para todos nós. Mãe é ternura. Mãe é carinho. Mãe é coragem. Mãe é tudo de bom. Mãe é tudo de bom. O amor é bondoso. Não inveja. Não se vangloria. Não se orgulha. Não maltrata. Não procura seus interesses. Não se ira facilmente. E não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça. Mas se alegra com a verdade. Tudo sofre. Tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O amor nunca perece. A foto. Você nunca falou que você dirou até esse cabelo meu. Tá aqui na tela.